Mergulha no carrinho, a bola vai lá pra área. Luan, tentou de cabeça, voltou. Bateu, Gabriel Silva, apareceu um braço ali no caminho. Palmeiras reclama de pênalti. Olha aí o lance, ó. O braço ali tá aberto, hein, Ademar? É, trinta e sem interpretação. Pra mim, eu mataria a tela de fácil, Luan. Lançamento na frente pro Fernandão. Kleber já se movimenta pela meia-direita. Fernandão traz a bola pra esquerda, cortou, bateu! E a bola rasta o travessão. Aplausos do torcedor do Palmeiras pra Fernandão. Recupera o Palmeiras, Luan. Na grande área, bateu o rasteiro, esticou a perna pra defender Fernandão Henrique. Lançamento pra ele, chegou na grande área, cortou, zagueiro e caiu. Chegou recolhendo ali o Thiago Matias. Depois ele dá o carrinho. Aí chega atropelando o Fernandão, né? Mesmo sem intenção, ele entrou o bolo. Coisa impediu a conclusão da jogada. Pra mim, é pênalti claro. Vem o Palmeiras. Olha o Fernandão, bateu direto! Fernando Henrique! Seu Palmeiras cobra rapidinho o lateral. Luan vai pra bola, bateu fechado! Fabrício voltou, Luan, trabombe a bola por cima. Tem cruzamento. Bola pelo alto. Luan, arrumou! Goooool! No Palmeiras! No Palmeiras! É dele! De Thiago Matias contra os 43. Um para o Palmeiras, zero pro Ceará. Torcedor do Palmeiras comemora. O Luan tocou de cabeça pro meio. Marcos Assunção autorizado. Levantou, bola fechada. Fernando Henrique sobrou com o Chico. Fernando Henrique tira mais uma com o pé. Kleber na puxeta no travessão. Que lance espetacular! Uma pressão, sufoco terrível contra a defesa do Ceará. E o Kleber carimbou o travessão. Veja aí de novo o lance. E pro ataque a equipe do Palmeiras. Olha o chute direto do Luan espalmou. Fernando Henrique pra escanteio. Olha a velocidade do Kleber. Michael Leite correu lá pro meio. Kleber rolou. Michael Leite na grande era. Passou pelo Fernando Henrique. Tocou salto! Olha o Zébio! Bem em cima da linha. Evitou o gol do Palmeiras. Que jogada no contra-ataque. Olha aí de novo.